Salve, salve galerinha, como é que vocês estão meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui no Mapa Minas para anunciar a pré-venda do nosso 1113 que vai estar disponível para venda após esse vídeo no nosso site que está aqui na descrição no www.mapaminasets2.com.br Vou mostrar para vocês com calma todos os acessórios de tudo que vem nesse caminhão. Mas, antes disso, eu vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E você deve estar se perguntando do outro lado, né galera? Quanto que custa essa maravilha, né? Porque não é só a boiadeira. Além da boiadeira, você vai ter aqui a carroceria, o baú carga seca e o baú refrigerando. Sem falar das cargas lindas dos acessórios, vou mostrar para vocês. Quanto vai custar esse caminhãozinho, Ronaldão? Essa maravilha, esse conjunto lindo. Apenas R$ 25,00 direto no nosso site, tá galera? Vamos abrir a pré-venda hoje. Você vai receber, tá aqui, um mês vai estar liberado lá no site para você fazer o download caso você cumpre o caminhão. Olha só, aqui na câmera zero, esse aqui ó, é um dos sons. Vou ligar aqui galera ó, farol, farolzinho, olha aí. Liguei aqui ó, as corujinhas. Vocês sabem que eu não coloco muitos acessórios nos caminhões, né? Mas desse aqui galera, eu precisei colocar vários acessórios porque o bichão ficou brabo. Olha aí, mais uma encomenda que eu fiz lá no Pisc Games, tá? Então, isso aqui é qualidade garantida. Olha só galera, chega mais perto aqui meus queridos, para vocês verem ó. As porcas cromadas. Olha a qualidade dessa textura, olha aqui. Lindo demais ó, olha a traseira dessa boiadeira galera. E por que que nós colocamos a boiadeira longa, meu querido? Porque aqui na região de Minas, as boiadeiras são utilizadas dessa forma. As placas são personalizáveis, vou mostrar para vocês. E uma coisa interessante ó, deixa eu ir aqui galera. Ó. Soloco meu querido, olha aí. Ó, vou mostrar aqui para vocês galera, porque é o seguinte. As cargas, elas só vão aparecer quando você fizer o carregamento, olha só que legal. Sem cargas aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dormir aqui mano, se você colocar meio dia, talvez apareça uma carga aqui para nós, né? Se não tiver carga aqui, não tem problema. Ó, temos aqui uma carga de boiadeira. Eu vou mostrar isso para vocês, como que funciona, tá? Mas antes ó, deixa eu mostrar a interna. Olha esse interior, tá? Olha aqui. Que brabo hein galera, olha a qualidade das texturas, meus queridos. Olha aí. Muito top mesmo esse Mercedão. Vou deixar ele ligado ó. Só para você escutar o som. Tá? Olha aí. Ó, olha a chave ali galera ó. Hã? Olha os detalhes né mano. Vidrão abrindo e fechando ó. Funcionando perfeitamente, olha aí. Olha a buzina. Top né? Top. Vou mostrar para vocês todas as configurações. Chega de enrolar. Eu já comprei outros caminhões aqui. Dá para mostrar para vocês. Mas aqui galera, na concessionária, em concessionária mods, aqui o Mercedes 1113 ó. Você vai vir aqui em personalizar. Você vai vir aqui em cabine. Você já vai ter duas cabines diferenciadas. Você tem aqui o farol quadradão, né? O famoso cara preta. Você tem ele aqui arqueado. Para a galera que gosta de dar aquela levantadinha na traseira. Você tem aqui o farolzinho redondo clássico. Você tem farolzinho redondo arqueado. Beleza? Então fica a seu critério. Os acessórios galera, tanto para cabine, farol quadrado e para redondo, vai ser os mesmos. A diferença aqui no chassi é que aqui você tem a carroceria, nesse primeiro 6.2 e embaixo você tem a boiadeira. Está vendo? Então colocamos aqui separado. Aqui na parte de cima você tem aqui, por exemplo, os motores. Você tem aqui som direto, pente, turbina. Som direto, pente, turbina. Som original e o som original. Beleza? Com cavalos diferentes. 126, 147, 126, 147. Beleza? Aqui nós temos a caixa de câmbio. 8 mais 1, 16, 5, 14, 2 e 16. Tá galera? Aqui no interior é só isso. Tá muito top. Olha aqui. Muito lindo esse interior, cara. A qualidade desse mod está impecável, tá galera? Aqui nas cores tem diversas cores para você usar. Tem preto, branco, amarelo, laranja, verde. Tem os clássicos, né? Os azuis, os vermelhos. Você pode colocar a cor que você quiser também, ó. Tanto a cor fosca quanto a cor metálica, né? E aqui embaixo você tem diversas outras cores também para você deixar seu Mercedão mais diferenciado. Beleza? Seguinte. Vou deixar aqui no vermelhão, padrão. Aqui em cima, galera, nos acessórios, ó. Você tem antenas. Olha aqui a quantidade de antenas PX nesse Mercedes, ó. Certo? Olha aí. Muitas opções dos dois lados, tá galera? Você tem aqui a baliza, você tem aqui as outras antenas. Aqui em cima, corujinha. Você tem cinco modelos. Você tem a amarela. Deixa eu ligar a luz aqui, ó. Você tem a amarela, a azul. Você tem o RGB, que fica trocando as cores. Você tem a verde e a vermelha. De cá, eu vou colocar um RGB, ó. Só para você ver. Aqui no meio, eu coloquei apenas quatro adesivos, tá? Para não ficar muita coisa, beleza? Aqui no fundo, você tem o PX, certo? E aqui atrás, você tem as cortinas, tá? Para você colocar ali, ó. Tem ela azul, tem ela vermelha e tem ela preta. Aqui na frente, galera, você tem os farol, né? Você pode colocar original ou xenonzinho para dar aquela diferenciada. Placa personalizável, né? Você pode escrever na placa e colocar do jeito que você quiser. E aqui embaixo, você tem o bigodinho, né? Ou a parte aqui do acessório cromado, ó. Aqui você tem o xenonzinho. Você tem aqui o bigodinho, certo? Várias configurações e opcionais. Pneus e roda, galera. Padrão, tá? Originalzão Mercedes, ok? Aqui, ó. Foguinho na lateral esquerda. Foguinho na lateral direita. Olha aí. Verdão, ó. Certo? Aqui em cima nós temos escapamento, ponteirinha. Você tem aqui o original do outro lado. Aqui, ó. Certo? E você tem a boiadeira aqui, ó. A ponteira, né? Original, ó. Boiadeira, certo? Você tem aqui o tanque. Tem ele preto. Tem ele mais antigo. Tem ele de plástico. Você tem ele do volvão. E você tem aqui redondão, beleza? Colocamos esse do volvo, que é diferenciado, né, meus queridos? Aqui do lado, ó. Nós temos as faixas. Olha aqui, ó. Certo? Faixas vermelhas, azuis, amarelas e aqui por diante. Aqui atrás nós temos, ó, rodoar. Olha aí. E aqui, galera, os lameiros, meu querido. Olha a quantidade de lameiros. É muito acessórios pra me mostrar tudo aqui pra vocês. Olha aqui, manos. É muita coisa. E sabe qual que é o mais bacana, galera? O diferencial está leve demais. Agora, uma coisa que eu preciso falar pra vocês das cargas. Aqui em cima você tem o climatizador preto e colorido. E aqui você tem, ó, o implemento. Nós temos a carroceria, câmara fria e baú. Nesses aqui é só ir na empresa e pegar a carga. Aqui na carroceria, galera, quando você clicar aqui em cima, você tem as cargas, tá vendo? Só que elas não vão aparecer aqui. Por exemplo, madeiras, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, material de construção e vocês vão ver que legal. Aqui, ó, no interior você tem do lado os adesivos, tá? Aqui no meio você tem a baliza, aqui você tem o GPS, ok? E aqui o volante é só esse. Aqui do lado nós temos os acessórios pra você colocar aqui no chão. Vários acessórios. Também acessórios aqui no banco, beleza? Aqui nós temos a cortina, aqui nós temos, né, os itens pendurados, ó. Nós temos aqui a bajur 1, a bajur 2, tá? RGB, beleza? Vou colocar aqui, galera, em confirmar e vou mostrar agora pra vocês como que funciona a carga. Esse procedimento da carga funciona tanto pra carroceria, quanto para o baú, quanto para os reboques boiadeira, tá? Nós vamos aqui agora com esse vermelhão aqui mesmo, tá? A hora que você fazer o carregamento lá na empresa é que vai mostrar a carga. Olha só que legal. Eu já tinha comprado outros aqui, galera, e testei. Tá show. Caminhãozão brabo. Leve demais. Vale a pena. Muito barato. R$25,00, meus queridos. Vai estar disponível no site, aqui na descrição. www.mapaminasets2.com.br Se você estiver jogando no mapa Minas, o que você faz, ó? Mercado de trabalho, mercado de fretes. Vamos clicar aqui na Cidade Formiga. Nós vamos pegar aqui, galera, só pra simular, tá? Tratores, beleza? Mas a minha carga é de material de construção. Mas eu só vou simular aqui pra vocês. Beleza? Vamos lá na câmera zero. Ó, a empresa é aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui, né, galera? Ó, tratores. É aqui que eu acho que eu vou carregar, né, mano? Ó, vamos aqui. Dá um CTRL F9. Vamos clicar aqui. E vamos em mercado de fretes. Eu acho que é aqui mesmo, ó. Isso. Vamos pegar aqui a carga invisível. E olha só, galera. Eu vou estacionar ali, ó, na câmera zero. Só pra vocês verem aqui, tá? Que a carga já vai aparecer em cima do caminhão. Olha essa carga aqui, meu querido. Diferenciada, né? Vamos ligar aqui, ó. Estamos aqui com o som original, tá, galera? Olha aí. Funcionando. RGB. Top de linha. Olha aí. Foguinho na lateral. Temos aqui, ó. Tudo funcionando perfeito. Olha aí, galera. E essa carga aqui, ó, tá show. A carga de gado, você tem três tipos de carga, tá? Pra você pegar, né? Você vai na fazenda, carga invisível. E é só acoplar aqui no caminhão. Porque nós estamos no mapa Minas, né? Aqui já tem o pack de cargas invisíveis. Olha essa carga, galera. A qualidade. As outras, você já imagina. Quais as cargas que tem? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Você tem diversas cargas pra você pegar com esse caminhão. Aqui, por exemplo, na hora que você clicar aqui em cima, você tem aqui, ó, carga de madeira. Você tem... Vamos começar lá em cima. Batata, carvão, cebola, cerveja, Coca-Cola, madeira, material de construção, régua de roxinho. Aqui fica sem carga, tá? Tomates, tubo 5x5. Essa é a carga do caminhão granelerozinho aqui, com a granelzinha atrás. Aqui, já no boiadeiro, você tem as cargas, galera, ó. Aqui você seleciona três tipos de boiada, beleza? Pra você tá transportando no seu Mercedes. Espero que vocês tenham gostado desse moto. Se você gostou, meu querido, não perca tempo. Aproveite a pré-venda. Vai lá no site. Faz a compra. R$ 25,00. Muito barato. Forte abraço pra todos vocês. Vou ficando por aqui. E eu fui.